Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal. Aqui tem um comentário do Sérgio, ó. É o Sérgio H. Ele sempre faz indicações aqui do Linux, ó. Os FX. Eu tinha tido um problema até respondi pra ele e não consegui pôr no pendrive, mas na própria página Só o Rufus que deu certo. Rufus versão Windows. Então ele indicou dois Linux, o Zephik Oz e o Modicia. Eu baixei já. Tá no outro pendrive. Então nós vamos pesquisar. Agradeço, viu, Sérgio? O Sérgio sempre faz indicações, conhece bastante Linux. Ele sempre pesquisa. Ele escreve lá no blog do Diolinux. Já vi artigos dele lá. Então, pesquisando aqui, ó. O Zephik está no DistroWatch. Ele tem uma página no Facebook também. Então, ó. Essa é a página dele, ó. É uma distro pra você usar no pendrive. Então, assim, é bem levinha. Ele é baseado no Debian Stable de Malta. O ambiente LXQT. Você pode traduzir aqui pra ler, ó. Eu não vou ler porque tem muita coisa aqui nesse vídeo. Nós vamos mostrar. Eu tô mostrando por aqui porque eu não consegui instalar o navegador dele. Mas é uma distro que tem uma ISO de 1.2 e você vai adicionando módulos. Então, esse aqui você faz o download. A página inicial, nós vamos lá. Você pode já baixar por aqui. E também tem essa opção, né? Essa é uma distro nova, ó. De abril, 29 de abril, 2022. Hoje é dia 1º. Que são os pacotes. Tem uma review só que deu 10, né? Essa é a página dele. É muito bonita a página. Você pode traduzir a página, ó. Tá lá no SourceForg. Então, por exemplo, você põe o About aqui. Você tem que ler bastante coisas. Porque ele tem... Ó, você vira root aqui digitando sul. O pendrive, ó. Que ele indicou aqui, ó. Eu tinha feito no Linux Mat. Foi o único que deu certo. Ele tem uma senha que é TUCS logo no início. Agora você tem bastante coisa pra ler aqui, ó. Não vou ler tudo. Aqui é a página do Facebook dele, ó. Facebook Zephix Linux. Você pode fazer perguntas pra ele aqui, né? E aqui, ó. Também tem outras opções aqui. Pra você, por exemplo. Eu baixei o Readme First aqui. Ele só fala que tem que ter 3 GB de RAM. Se você for usar um outro... A outra opção de boot. Nós vamos ver. E ele tem um Chromium aqui. Que é um ZX. Que é um módulo. Você adiciona os módulos. Então, ele tem os... Aqui na opção Files aqui, ó. Vamos ver os módulos. Tem vários módulos pra você adicionar. Eu não sei como é que adiciona módulos nele. Tá? Tô só te mostrando. Porque você vai ter que... Dar uma lida. Ver como é que funciona. Como é que você adiciona. Nós vamos ver. O Linux é muito bonito, ó. Então, vamos fazer o boot dele. Já tá no pendrive. Então, esse aqui é o boot dele. Você tem poucos segundos pra mudar aqui a opção. Aqui, ó. Vou mexer pra... Tá. Esse é o boot dele. Tem 3 opções. A primeira aqui é a opção normal, né. A segunda, você grava persistência. Quer dizer, tudo que você fizer vai ficar gravado. Mas se for USB 2, eu já tentei. Não dá certo. E esse módulo aqui que copia pra RAM, também é um pouco demorado. Você tem que ter 3 gigas. Então, nós vamos na primeira opção, ó. Apertar Enter e deixar ele carregar. Então, a senha aqui, ó. É TUCS, minúsculos. T-U-X. E faz o login. Bem, então, eu tô aqui no boot, ó. Ele entrou com o 431. Fez um update aqui, bem rápido. E instalou o Simple Screen Recorder. No boot anterior, Eu tentei instalar o navegador aqui, o Firefox, o Chrome. Não sei como é que põe aquele módulo lá. Tem que ler lá. E ele instalou o Simple Screen Recorder, que é esse programa que tá gravando a tela, ó. No canal tem um vídeo dele. É muito bom esse programa. Bem, então, vou diminuir aqui. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Aqui eu não consegui abrir outra partição. Ainda bem que ele reconheceu o meu celular aqui. Eu vou conseguir copiar o vídeo pra cá, pro celular. Porque aqui você tenta abrir uma outra partição. Ele pede uma... Uma senha. Não entrou nem uma senha aqui. Nem o TUCS, nem o ROOT. Nenhuma dela não reconheceu. Aqui os ícones deles... São parecidos com o do Windows, né? Ó. Bonito. O Linux tá muito bonito aqui. Esse aqui é o navegador. É o... PCman FM, né? Vamos ver se ele já pegou o som aqui. Eu tenho um vídeo aqui no celular. Vamos ver se ele consegue pegar o som aqui. Tá no Open Camera. Aqui é um... Um vídeo abrido com... MPV. Esse é o AZ Screen Recorder. Pegou o som, tá vendo? Clica ali no ícone e não aparece. Tá aqui. Então, deixou... Diminuir, não vou fechar. Olha. Aqui ele tem o calendário. Teclado aqui. Você muda, né? Deixa eu pôr o... State Indicator aqui. Aqui tá o som. Aqui o removível. O programa que está gravando. Uma notificação. Aqui você liga o Wi-Fi aqui, né? Já detectou o Wi-Fi aqui embaixo. Tá vendo? Aqui do lado direito ele tem um menu. É bem rápido o Linux, viu? Background aqui. Vamos ver quais que ele tem aqui. Acho que eu vi só esse aqui mesmo, viu? Tá. Aqui o terminal. Aqui o PC-BEN. E aqui mostrar o Desktop. Lixeira. É, são os ícones do Windows, né? O computador, ó. E o Tux. Pasta do usuário. Aqui são os acessórios, ó. Ele vem aqui. Calculadora. Feeder Notes. Feeder Pad. Gráficos. Internet, ó. Ele vem só com o comando ali. Ele não vem com o navegador. Eu acho que é um engano. Poderia ter um navegador aqui, né? Porque se você não vai conseguir usar no USB 2, ter que instalar um navegador toda vez é complicado, né? Gparted. Processos Manager. Gerenciar os processos. E as preferências, ó. O LXQT. Configurações aqui dele. Eu gosto de vir aqui na... Nos aparências. Ele tem o Synaptic. Também não consegui abrir o Synaptic aqui, né? Uma senha aceitou aqui, ó. Pra poder tentar instalar o navegador, né? Vamos na aparência dele. Essa aparência eu gosto porque você põe uma cor aqui, né? Diminuir essa cor aqui pra não ficar... Dá um OK. Você põe uma cor aqui no fundo, né? Vamos pôr um azulzinho aqui, ó. Aí. Aí modifica bastante. Você põe a cor que você quiser. Eu tô pôndo essas aqui, né? Então tá aí, ó. Mostrei o Linux pra você. É muito bonito. Mas aí você vai ter que entrar na página dele. Ver como é que você adiciona aqueles módulos. Né? Você já deixa um navegador. E é um Linux para pendrive. Você não precisa... Não tem opção pra você instalar, né? E se você tiver USB 3, aí sim. Aí você instala os programas e usa ele no USB 3. Mas eu acho que a maioria dos computadores são USB 2, né? Fica aí a dica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O Linux é bem levinho, bem bacana. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Por gentileza. E a gente se encontra no próximo vídeo.